Dados melhores para cabelo de crianças, tem diferença do cabelo de adulto e de criança? Não, só de bebê. Só de bebê? Só de bebê, por causa que é muito sensível ainda o couro do bebê. Caso contrário, mesmo de adulto. Pode usar shampoo de adulto? Tranquilo, tranquilo. A partir de que idade, mais ou menos? Uns dois aninhos já pode estar. A não ser que, por exemplo, tem que ver se também não é alérgico, né? Faz algum teste? O teste é usar, né? Geralmente pousou, deu uma alergia ali. Já acaba. E já acaba, né? O teste, geralmente, hoje em dia tem muitas crianças alérgicas, muita coisa, né? Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso. Mas a questão do cabelo em si é o mesmo, não muda nada. Pode usar o shampoo da mãe lá? Não precisa gastar com pra separado, pra criança? Não, não. Pode usar o mesmo. Aí, a única coisa que tem que ver. Aconteceu comigo esses dias. Até foi esses dias. A mulher levou a menina, tinha seis anos, no salão. E o cabelo bem poroso, super aberto, assim. Só que o cabelo da menina é seco. É um cabelo seco. E a mãe dela é um cabelo oleoso. Ah, eu usava o mesmo. Ah, eu usava o mesmo. O shampoo pra cabelo oleoso, ele tira o óleo. Ele não contém óleo. Ele é destringente. E o shampoo pra cabelo seco, ele contém óleo. Então, eu tava usando errado. Por isso que o cabelo da menina tá vaporoso. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Gente, olha só que interessante. É, bem interessante mesmo. E eu, quando era criança, usava essa mão de sobra, menina.